Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia mega hiper importante pra vocês, tá? Então fique aí pessoal até o finalzinho do vídeo pra saber todos os detalhes sobre essa notícia que como eu disse é muito, muito importante mesmo. Belezinha pessoal? Chegue aí deixando aquele super like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo nossos vídeos, recebendo as nossas notícias e assim sempre se manter bem informado. Belezinha pessoal? Dito isso, bora direto pro que interessa porque é isso mesmo. Segundo informações vindas lá da Itália, o Vidal finalmente assinou hoje a sua rescisão contratual com a equipe da Inter de Milão. E segundo as informações é de que ele chegará sexta-feira no Rio de Janeiro pra assinar o seu contrato e ser apresentado finalmente na equipe do Mengão, na equipe do Flamengo. Tá pessoal? Essas são as informações que vêm lá da Itália, dos jornais Gazeta, do All Sport e do Tutor Sport, tá? Acabei esquecendo aqui, ia falar na equipe da França, mas Gazeta do All Sport e do Tutor Sport da Itália noticiaram aí esta notícia dizendo que o Vidal assinou a sua rescisão contratual e isso já estava em negociação alguns dias depois dele falar publicamente que quer jogar no Flamengo e tudo mais e ser multado pela Inter de Milão por conta dessas falas. Ele então acabou ali se irritando, chateando também, obviamente, até porque ele sempre deixou isso bem claro desde os outros clubes que ele passou e nunca tinha sido multado e na Inter de Milão acabou sendo multado e isso o chateou bastante, o irritou bastante e ele decidiu então sentar com a direção e pedir a sua rescisão contratual já que o contrato dele com a Inter de Milão tem apenas três meses, tá bom? Apenas mais três meses. Então, finalmente, segundo o Tutor Sport e o Gazeta do All Sport, ele assinou aí a sua rescisão contratual e está previsto a chegada dele para sexta-feira, essa sexta-feira mesmo, tá? No Rio de Janeiro, lá no Ninho, para poder assinar aí o seu contrato com a equipe do Flamengo, tá? Não tem ainda um contrato feito, não tem nem tempo de contrato, mas estima-se que seja ali um contrato de mais ou menos dois anos, tá? Serão dois anos como a opção de mais um ano, ou seja, podendo chegar até três anos de contrato. Beleza, pessoal? Então, essa é a informação que temos vindas lá do futebol italiano, vinda lá da Itália. Vidal agora está livre para poder assinar seu contrato com a equipe do Flamengo sem que o Flamengo tenha que pagar nada pela sua chegada. Vai pagar apenas, obviamente, seus salários mensais que também ainda não foram divulgados, mas provavelmente vai ser um salário ali no teto salarial do Flamengo, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa aquele super like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá? Para todo dia receber nossos vídeos, receber nossas notícias e assim sempre se manter bem informado. Belezinha? Forte abraço e até a próxima notícia!